Anota aí, anota aí mais uma do Davison Alves, o Tevis e o Lugui Que que é isso Davi? Ela ama falar que é surtada, bolada Pega mais amante na porrada e na vaca, amém Mas ela se envolveu ciente, sabe caque com a tropéu esquisada e balançada Ela ama falar que é surtada, bolada Pega mais amante na porrada e na vaca, amém Mas ela se envolveu ciente, sabe caque com a tropéu esquisada e balançada Deixa comigo, deixa comigo Cara de dó da bigode vinil, de carro, beijo fumando balão Cara de dó da bigode vinil, de carro, beijo fumando dubão Ela fala, esse é o Maridão, esse é o Maridão Ela fala, esse é o Maridão Que que é isso, amiga? Esse é o Maridão Esse é o Maridão Ela fala, esse é o Maridão Que que é isso, amigo? Ela nunca fica na moral Se ela tá triste, ela quer pau Mas ela é fora do normal Se me ver com outra mina, é certa lesão corporal Que que é isso, amigo? Cara de dó da bigode vinil, de carro, beijo fumando balão Cara de dó da bigode vinil, de carro, beijo fumando dubão Ela fala, esse é o Maridão Ela fala, esse é o Maridão Ela fala, esse é o Maridão Toma Que hoje tu vai sentar Muito puta e bolada Que hoje tu vai sentar Muito puta e bolada Obrigado.